Olá galera que acompanha o meu canal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu trago uma dica bem legal de lembrancinha com foco aí no dia da secretária e no dia dos professores. Para fazer essa lembrancinha eu vou usar essas polpinhas de mão da Encanto e vou usar também essa caixa de sabonete de frutas da Avon que eu comprei mas não teve boa saída aqui na loja então eu vou usar ela porque cada sabonete tem uma cor e vai ficar bem legal com as polpinhas de mão eu já testei é claro porque não é uma lembrancinha muito fácil tem alguns passos aí e como deu certo eu tô gravando para vocês. Eu gostei muito do resultado eu vou vender a R$14,90 essa lembrancinha aqui na loja. A partir de agora eu vou acelerar um pouquinho o vídeo porque senão vai ficar muito longo então eu vou abrir a caixa de sabonete ela vem com um plástico vou cortar ali a pontinha até tentei abrir com a mão mas não deu não cortei a pontinha e aí ela vem ó você puxa a tampa e vem com essa base na parte de baixo e aí eu decidi usar essa base para fazer a base da minha lembrancinha também não jogar fora. Então o que que eu vou fazer eu vou usar uma régua e vou dividir essa base em três tá dá aproximadamente 24 centímetros aí essa base então eu fiz uma marquinha no 8 centímetros e vou fazer outra marquinha no 16 centímetros e aí depois com o estilete eu vou cortar. Não é muito simples porque assim tem que cortar com cuidado porque senão estraga essa base e se estragar a base não tem como utilizar ela né então eu vou cortar aí devagar mesmo acelerando o vídeo dá para vocês perceberem que eu tive muito trabalho nesta parte como eu tenho bastante caixa dessa de sabonete a minha intenção é fazer bastante lembrancinha dessa então eu acho que com o tempo aí eu vou pegando mais prática e vai ficando mais fácil então já cortei a primeira e aí vou cortar a segunda na marquinha que eu fiz então eu vou ficar com três partes separadas tem que tomar muito cuidado é quando a gente usa estilete eu tenho muito medo de me cortar com estilete porque é uma bobeada que a gente dá a gente pode se cortar e pode machucar feio eu prefiro utilizar a tesoura mas nesse caso não tem como o estilete é melhor porque senão vai tirar o formato da caixinha tá vendo que ela tem essa bordinha se cortar com a tesoura vai amassar a bordinha então eu fiquei com três partes aí da caixinha e que que eu vou fazer eu vou aproveitar essa outra parte da tampa porque eu vou utilizar ela para fechar as partes da caixinha que ficaram aí abertas né porque eu aproveitei e cortei em três então eu vou cortar mais ou menos na medida aproximada né na medida ali da parte que está faltando para completar a caixinha e vou colar com durex mesmo eu não medi certinho é fui por olho mesmo e aí vou cortar em três partes porque vai dar certinho ali para completar as caixinhas cortei por olho mesmo não precisa ficar exatamente a mesma medida porque agora eu vou colocar e acerto com o durex passei o durex ali um pedacinho em cada lado e embaixo também eu passei um pouquinho de durex para fechar e ficou desta forma vou fazer a mesma coisa com as demais só do meio né que eu vou ter que colocar essa parte é nas duas laterais né porque é a parte do meio da caixinha e não ficou não vai ter a bordinha em um dos lados mas mesmo assim vai ficar bacana a tampa desse sabonete é bem colorida então eu procuro uma parte bem bonita né e que não tenha nada escrito principalmente né só essa parte que tem natural natural os avon tudo bem colocar mas não tem a descrição de produto então eu prefiro essas partes mais coloridas a caixinha a tampa é grande então dá para você usar a tampa inteira aí para fazer essa parte gente não adianta me perguntar a medida porque eu não estou medindo nada estou cortando de olho mesmo eu coloco ali e de olho não estou medindo nada e aí coloco o durex do mesmo jeito em cada lateral e também na parte de baixo ali para ficar bem fixo e vou fazer isso dos dois lados a única diferença dessa parte é que eu vou fazer isso dos dois lados mas também vai ficar bacana do mesmo jeito é bom que você aproveita a embalagem né e para montar um kit que vai ficar baratinho vai ficar acessível chamativo né para para dar de lembrancinha e você não joga fora a embalagem isso é isso é legal também vou mostrar aí para vocês a medida do saquinho que eu vou utilizar porque vocês sempre perguntam aqui no vídeo então é o 20 centímetros por 29 centímetros essa embalagem vem 100 unidades e esse lacinho aqui eu não lembro onde eu comprei faz muito tempo mas vocês encontram em papelaria é no mercado livre enfim vocês têm que pesquisar é vocês vivem me perguntando onde eu compro as coisas eu não lembro onde compro tudo porque a gente vai comprando e a gente esquece às vezes eu compro na minha cidade às vezes eu compro na internet algumas vezes eu já fui para São Paulo também comprar mas é muito longe daqui onde eu moro então eu não vou não vou muitas vezes vou uma vez ao ano no máximo então vocês têm que pesquisar pesquisando vocês encontram melhor preço é lugar bacana para comprar é tudo vai aí da do tempo que vocês se dedicam para pesquisar achei aí a melhor posição vou colocar a poupinha de mão para fora da caixinha vou apoiar ali do lado da caixinha e vou colocar o sabonetinho aqui não tem a base né um dos lados vai ter que ficar a frente coloridinha mesmo eu queria a frente de todas iguais mas não vai dar certo para a parte do meio né então vai ter que ficar coloridinha ali a frente mas também vai ficar bonita então coloquei a poupinha de mão para fora da caixinha e um sabonetinho na parte da frente encaixou certinho e agora eu vou colocar no saquinho e aí nessa parte tem que ter cuidado né para colocar no saquinho mas eu achei que ficou bem firme na caixinha e não tive tanta dificuldade em colocar no saquinho não vou colocando aí aos poucos com cuidado na verdade eu tomo mais cuidado nessa hora para não amassar o saquinho eu não gosto que o saquinho fica amassado vocês estão me vendo aí sofrer para colocar no saquinho então se você ainda não se inscreveu no meu canal se inscreva deixa seu like seu comentário compartilha e esse vídeo com seus amigos consultores e muita gente pode pensar assim nossa ficaria muito muito mais bonito em caixinha com visor mas caixinha com visor é caro custa dinheiro e encareceu o presente a intenção não é essa a intenção é fazer uma lembrancinha é por isso que eu reaproveitei a caixinha do sabonete e a única coisa que eu estou gastando aí é o plastiquinho e o lacinho que é bem barato sem contar que é uma lembrancinha super útil a gente está usando muito mais creme de mãos agora em decorrência aí ao uso do álcool em gel e o álcool líquido e a gente tem que hidratar muito mais as mãos então é um presente aí super útil dá para levar na bolsa é um tubinho pequeno de hidratante para as mãos é super útil esse tipo de lembrancinha é ideal para isso mesmo para essas datas comemorativas dia da secretária dia dos professores enfim para essas datas que as pessoas geralmente compram um presente mais em conta porque tem crianças que tem muitos professores não é só um professor tem empresas que tem várias pessoas que trabalham e a pessoa a empresa vai querer dar uma lembrancinha mas não consegue dar um presente mais caro né para todo mundo então opta por essas lembrancinhas então aí tem um público legal que a gente pode explorar na nossa cidade provavelmente vou tirar fotos fazer vídeo colocar nas feiras do rolo colocar no instagram da loja que vou deixar aqui na tela para vocês divulgar bastante no whatsapp no facebook que eu tenho certeza que vou vender todos os kits que eu preparar e agora eu vou finalizar com esse lacinho xadrez eu tinha aqui esse lacinho há um tempão aqui na loja como ele é muito pequenininho eu não tinha presente para colocar ele todos os presentes eram maiores e não ficava legal o laço não tinha destaque no presente e estava há um tempão aqui na loja acho que tem um ano e meio que está aqui na loja esse lacinho e olha só estou usando agora esse lacinho e eu achei que ficou super legal combinou bastante com esse kit e acho que eu vou usar todos que eu tenho se eu não me engano eu tenho dois saquinhos com 10 cada um pretendo fazer pelo menos 20 lembrancinhas dessa para começar e se eu vender tudo eu faço mais e além de colocar o saquinho eu estou virando as pontinhas e prendendo com o durex embaixo do presente para dar um acabamento final aí no presente mas eu estou gostando bastante do resultado depois eu vou ter que pensar o que eu vou fazer com um sabonete que vai sobrar porque cada kit dá para fazer cada caixa de sabonete eu consigo fazer 3 kits só que na caixa vem 4 sabonetes então vai sobrar 1 sabonete enquanto eu termino aí o último kit vou deixar um recadinho para as pessoas que com certeza vão assistir esse vídeo pela metade e vão perguntar onde eu comprei essa caixinha assistam o vídeo completo porque eu mostrei é o tamanho do plastiquinho mostrei o lacinho é mostrei da onde que saiu essa caixinha que não foi comprada que é parte da embalagem de uma caixa com 4 sabonetes da avon finalizei os kits as lembrancinhas vou repetir vou vender por R$14,90 já falei 3 vezes aqui no vídeo para vocês porque vocês sempre me perguntam eu falo o preço mas vocês não assistem o vídeo inteiro e aí estão sempre perguntando nos comentários então estou repetindo que é R$14,90 cada uma gostei do resultado achei que ficou muito bacana mesmo a segunda que ficou com uma parte diferente que foi a parte da tampa que eu tive que colocar gostei tenho certeza que eu vou vender rapidinho uma ótima opção aí para o dia da secretária para o dia dos professores gostei bastante de ter feito essa lembrancinha espero que vocês tenham gostado compartilha com seus amigos consultores e até o próximo vídeo